Vagabundo, se resolvem na bala, se armem! Evidentemente que no que me desrespeito, a luta pela minha dignidade extrapola o 28 de outubro, porque eu vou buscar a reparação dos ataques que ele me fez via internet. Porque ele patrocinou com o dinheiro sujo uma campanha de difamação. E isso não tem prazo para acabar. Eu vou buscar a reparação até as últimas consequências. O quanto ele vai conseguir fugir de discutir as eleições? Ele não discute programa, ele não discute nada. Não sei se ele vai fugir agora da justiça e da imprensa. Dos debates a gente sabe que ele está fugindo. Da imprensa e da justiça, não sei quanto tempo ele vai permanecer fugindo. Agora, é muito grave o que aconteceu. É muito grave. Todo mundo sabia que na última semana do primeiro turno aconteceu alguma coisa de muito estranha. Estamos falando de milhões, milhões e milhões de mensagens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.